Galerinha do YouTube, olha que vez que vai abrir. Eu deixo desse, hein? Vai rolar! Ah, vem repetir! Ainda vou fazer. A gente vai me ver aqui. A gente vai me ver. A gente vai me ver. O que é isso? Acho que não é. O que é isso? Deu dar duas cascas. Esse aqui. Vou dar uma vitória. Vou te levar. Seiii... Deixei. 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 Espera aí, galera Vou dar um pouquinho pra ele Esse Bob Esse Bob Bob nome engraçado Esse Bob Então esse foi o vídeo, tchau